Vocês perceberam que nos últimos vídeos Eu tenho estado Muito mais tranquilo Muito mais calmo Eu ando mais Suave Eu tendo a não chegar aqui e ficar gritando Apesar de que muitos de vocês Entravam aqui pra me ver mesmo Esculhambando esse bando de vagabundo Como jogador de futebol Lembrando aí Vida pessoal não me interessa Agora como jogador de futebol me desculpe Eu não consigo imaginar Mais do que vagabundo Pra jogar um futebol como esse aí Desculpa, como jogador de futebol Eu tenho direito como torcedor de assistir um jogo como esse E chamar todos vocês em campo Hoje de vagabundo Porque vocês não podem dizer pra mim Que vocês deram o melhor de vocês Pra mim isso foi vagabundagem Falta de respeito com a cara de quem assiste Vocês em campo que são um fracasso Assim, a gente já sabe Como que funciona esse elenco podre aí Esse elenco preguiçoso Nojento É um elenco nojento É um elenco que infelizmente Carrega a cara do fracasso E aí Assim É óbvio que você tem as exceções A gente tira o calvo Que querendo ou não É a melhor contratação do Corinthians Dos últimos anos Eu já falei isso pra vocês Desde 2000 lá vai caceta É a melhor contratação do Corinthians Dos últimos anos Que pelo menos Esportivamente a gente vê um resultado ali Né Mas a gente sabe que Alguns bons aí Principalmente no setor defensivo É nojento de ver É gorfante Dá vontade de vomitar Quando você vê em campo Tem coisas que infelizmente Eu gostaria cara De verdade De ser aquele torcedor Mais inocente De ser aquele torcedor mais Como é que eu posso dizer Aquele torcedor que ele Ele é mais puro Ele é O nunca vou te abandonar É o torcedor que acredita No time do povo Eu gostaria de voltar a ser esse cara Eu gostaria de voltar A ter a minha inocência Como torcedor de volta De acreditar em ídolo do passado A cara que O cara que honrou o manto Mas desculpa Eu vivo na realidade Eu não vivo na loucura E o que a gente vê hoje Desse time Podre Fraco Nojento A palavra certa cara O que eu quero dizer mesmo É nojento Hoje é nojento Ver esse Corinthians jogar E aí É engraçado Porque assim A primeira coisa Que aparece aí É o burro de respingo Quando eu falo isso Com todo respeito Eu sei que a grande maioria Que me acompanha aí São torcedores inteligentes Eu Graças a Deus Eu formei um grupo De torcedores mais inteligentes Que gostam de sair Daquela mesmice burra Do eu nunca vou te abandonar Eu sou cego Não vivo de títulos Graças a Deus Aqui no canal E eu vejo Que muita gente sai daqui Com os argumentos Que a gente faz E consegue mudar A visão de muita gente Por aí Então eu sei Que vocês entendem O que eu estou falando Porque infelizmente Cara E eu não culpo Essas pessoas Que ainda vivem nessa não Que ainda não saíram Não quebraram a quarta parede Ainda estão presas Naquele universo Criado por anos Por essa diretoria incompetente Que ainda vive Naquela prisão mental De que não Não pode reclamar Nossa Se ganha reclama Se perde É o torcedor Acostumado A olhar pra bola E nada mais É o torcedor Acostumado Com esse negócio Messiânico Religioso O que é o Corinthians Eu não vou me meter A religião de ninguém Cada um leve Como quiser Só que eu Como torcedor Posso passar Algumas realidades Da qual eu enxergo Se você vai concordar Ou não Com você Quando eu chego aqui E vou falar Desse senhor Que está treinando o Corinthians E eu falo Que é um analista De desempenho Me perguntaram Aí Você não falou Que queria o Carpini No lugar Porque o Carpini Perdeu pro Palmeiras Agora Só que chegou Na final do Paulista E eu falei aqui Antes do jogo Contra o Palmeiras Eu falei Entre Lázaro e Carpini O que pode trazer O Carpini Pra ontem E sabe por que Eu digo isso Não é porque O Carpini É um guardiola É porque O Carpini É técnico Nós não temos técnico Nós não temos técnico Vocês tem noção Que colocaram o Lázaro Lá porque É amiguinho Da diretoria E é incompetente Pra fazer a maioria Desses trabalhos Pelo amor de Deus Não é possível Que alguém Tenha que te explicar O óbvio Não é possível Que alguém Tenha que botar Isso na sua cabeça E não você Coloque na sua cabeça Sozinho Eu não consigo acreditar Que alguém Olhe pro Lázaro Ou olhe pra essa diretoria Acredite que Não olha Nós acreditamos de fato Esses caras Não acreditam em ninguém Eles vão tapar o buraco Da forma que der A grande realidade É que quando O Traíra foi embora Não tinha mais ninguém Que não fosse fazer Com que essa diretoria Apanhasse Se eles contratassem Por isso Não contrataram técnico E aí usar esse coitado Que tá lá À frente do Corinthians Como escudo Esse é o senhor do ilho Né Esse é o senhor do ilho Essa é a corja Que tá lá É a escola Que a gente já sabe De quem Né Essa escola Que a gente tá vendo É a escola Do cara que fala Que o ladrão Pode roubar um relógio E tá tudo bem Ele só não pode te matar Agora roubar você pode Essa é a mesma escola Faz parte Você fala do ilho E você leva André Sanches Só pra vocês lembrarem De quem que eu estou falando aqui O do ilho Faz um trabalho Horrendo Não Do ilho fez Coisa ou outra Boa Só que ao mesmo tempo Que o do ilho Traz um Roger Guedes Que pra mim É a melhor Contratação que a gente tem O do ilho Traz um Jonathan Cafu Pra compensar Pra dar uma equilibrada O do ilho Traz um Júnior Moraes Pra dar uma equilibrada Esse é o nível Do Corinthians O nível do Corinthians Cara Não é Não é mais jogador top O nível do Corinthians É isso aí mesmo É Júnior Moraes É Jonathan Cafu É um monte de refugio Que a gente não sabe Pra que vem Eu não sei Esse é o nível Do Corinthians atual Tá E aí ó Sobre o jogo de hoje Eu não vou falar Do Barleta Que o moleque Não tem culpa Nenhuma Inclusive eu boto Uma fé nesse moleque Parece um bom jogador Tá E eu não tô falando Dos caras que entraram Ali nos últimos minutos Não Eu tô falando Dessa renca Que entrou aí E aí toda vez Que eu falo isso Vai aparecer aí O burro Porque me desculpe Eu não consigo imaginar Uma pessoa Que quando você vai Fazer uma crítica Pontual O cara é lá Olha o oportunista Lá vem o oportunista Desculpe Pra mim você é burro E eu não consigo Me comunicar com você De uma outra maneira Que não seja Hã? 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 Fiz um burro reumático Desculpe Quando a gente faz Uma crítica aqui Pontual, amigo Não é porque eu tô De sacanagem Ou porque eu quero Visualização Desculpe Se você acha Que eu faço isso aqui Já falei Pai Não, mas é porque Ele quer engajar Não preciso O décimo engaja sozinho Sem Nunca precisei fazer isso O que eu falo aqui É o que eu acredito Me refute Refute o que eu vou falar A partir de agora Gostaria de ver Com argumentos Com base Refute Refute que Fábio Santos É um tapa na cara De qualquer torcedor De futebol Que queira ver o time Se profissionalizar Dentro do que já não é Mais profissional Refute-me Diga pra mim Que o Fábio Santos Ainda é o cara Pra ser o O lateral esquerdo Do Corinthians Pra dar uma Intensidade Nesse Nesse corredor Fala pra mim Que esse é o cara Fala pra mim Que o Azeitona É bom pra caralho Como tem burro Por aí que fala Que esse cara Aposentado Pesado É Cara É constrangedor De ver esse cara Em campo Diz pra mim Que esse cara Não Esse cara tem que continuar Vá lá Diga com argumentos Apresente-me Fatos Coisas que credenciam Esse cara Ainda tá lá Atuando na nossa zaga Vamos Vamos lá Vai falar o que? Que ele foi bem Que ele calou a bomboneira Porque ele bateu um pênalti E fez o gol Nossa Diga pra mim Como que a gente tá vendo Paulinho em campo Parecendo uma geladeira De coca-cola E esse eu tive que transferir Um pé de chumbo Parece que tá correndo Com dois baldes Cheio de concreto No chão Catucando Vai falar o que? Ah, mas o Paulinho É ídolo Porra Que baita argumento Que baita argumento Não é essa mesma galera Que quando a gente vai Criticar o Cássio Ah, vai falar do Mundial Cássio 2012 Não é? Mas o Paulinho Pode Então assim Antes de falar do jogo Tem que falar disso Porque é impressionante É impressionante Como a gente tem Um departamento de futebol Pessoas especializadas Olheiros E aí a gente não tem Um meia criativo A altura Aliás Não a altura Mas que dê pra Quanto Pelo amor de Deus Há quantos anos Eu não estou falando isso Pra vocês aqui Não é meses É anos Uns dois Do mínimo Desde que o Renato Chegou Precisamos De um meia criativo Óbvio Que é o PVC O PVC Dos comentários Os Gato Mestre É, então diz aí Não tem Meu irmão Se o Corinthians Me pagar 100 mil Por mês Você pode ter certeza Que eu vou te apresentar Um 5 Agora eu não vou Diferente de muita gente Que faz isso daí De forma burra Eu não vou trabalhar Pro Corinthians O Corinthians O Corinthians tem vários Departamentos Pra apontar Vários clubes Conseguem fazer isso Com menos investimento E com menos estrutura Por que que o Corinthians Não? E por que Todas as vezes Que a gente tenta Abrir a mente De certas pessoas O argumento É sempre O mesmo E nunca De prestar atenção No que está sendo dito É Gasguei Cara Me explica uma coisa Como é que um time Desse tamanho Com essa estrutura Não consegue fazer Um scan De mercado E simplesmente Olha Renato Augusto Vai se machucar A gente sabe Que o cara Tem 34 35 anos Esse cara Não vai aguentar A temporada Então eu preciso Ter um cara Que pelo menos Quando o Renato Não puder jogar Esse cara Esteja ali Porque assim Eu não sei se vocês Perceberam Mas o nosso O nosso Corinthians Sem Renato Augusto Ele não existe Mas não é que Joga mal Não existe Não existe Porque não existe Meio campo E não tem Fausto Vera Não tem Paulinho Pé de chumbo Que vá de jeito Nisso aí Aí você vai falar Para mim Pô Croizão Mas e o Michael Meu amigo Eu vou te falar Uma coisa E aí eu quero te responder Lembra Quando o Chaves Dizia assim Não se Só burro Responde uma pergunta Com outra pergunta Mas eu faço isso Para vocês Eu me pergunto E eu te respondo Me respondo Fazendo outra pergunta Para que serve O Michael Como que você vai Defender ele Para mim agora Vai falar Dos dois gols Que ele fez No Boca Aquilo não valeu De nada Aquilo já passou Vai falar Do passado dele Para que serve O Michael Porque ninguém Fala do Michael Vocês tem Protegidinho Eu não tenho Eu torço Para o Esporte Clube Corinthians Paulista Não para o Michael Não para o jogador Para que serve O Michael Para que o Michael Está no clube Bom O Corinthians Perdeu de 2 a 0 E saiu no lucro O Remo Poderia ter feito 3, 4 Como já dizia Naldo Corinthians Era para ter perdido 3, 4 E vou falar Para você Mereceu A gente deu sorte De não ter sido Humilhado Pelo Remo E se eu fosse Os caras do Remo Teria dado a vida Para já decidir Na ida E aí eu vou te perguntar Porque agora Você deve estar Com aquele sentimento De não Mas porra Agora a gente vai Jogar em casa Agora a gente vai Jogar em casa E pô Não vai ter ideia Nós vamos para cima 3 a 0 E a gente pode até virar A gente pode até virar Isso já aconteceu A gente pode ir para cima Meter 3 a 0 4 a 0 O meu problema Não é esse E é essa mentalidade Que eu quero que Pelo menos quem me siga Tenha Com toda a humildade do mundo Essa é a mentalidade Que eu quero que você Torcedor do Corinthians Deixe de ter o que te acostumaram Transformando você Num parasita Num gado Numa massinha de manobra A mentalidade Que eu quero que você tenha É que Esse resultado Não pode acontecer O Palmeiras Sai Aí não gostam Só que eu vou fazer Porque é para irritar O Palmeiras saiu perdendo Virou para 4 a 1 O Atlético Mineiro ganhou O Corinthians não tem poder De reação Tomou 2 gols E era para tomar mais Quantas vezes vocês viram O goleiro do Remo Defender algum chute Do Yuri Algum chute Não existiu Então vocês vão me desculpar Com todo respeito Eu não consigo acreditar Nem nessa diretoria Nem nesses jogadores Que ali estão Para começar Que o nosso sistema defensivo É composto por múmia Por jogador Que era para estar jogando Num Náutico Num Juventude Num Goiás Numa Ponte Preta Azeitona Vulgo Gil É jogador para estar Em Ponte Preta Goiás Santos Agora que está mal Com todo respeito Ao Santos Vai Fábio Santos Idem Mas sabe por que não vão? Porque são seus amiguinhos Né Duílio E aí você fica chateadinho Fica putinho Quando a gente fala Você não engana ninguém Duílio Esse aqui A gente está vivendo Entenda uma coisa Duílio Eu lembro Que há um tempo atrás Inclusive foi lá Que foi criada Essa corja Não vou nem chamar de corja Porque as pessoas Não tem culpa Mas foi lá Que foi criado Esse gado Antônio Do Eu nunca vou te abandonar Eu não vivo de títulos Vivo de Corinthians Corinthians é o time do povo O Corinthians não é brincadeira Era legal falar isso Né Vocês acham que o Corinthians Não é brincadeira? Eu pergunto para qualquer um Diga aí O Corinthians não é brincadeira não? Porque se você está com esse sentimento Desculpe Ele acaba Essa linha de raciocínio Ela acaba só na sua mente Saiu daqui para fora Ninguém pensa mais assim Incluindo diretoria e jogadores O Corinthians é brincadeira Para cacete Irmão Vamos cair na realidade O Corinthians é brincadeira Para cacete O Corinthians é um timezinho De burguês Essa é a grande realidade Timezinho de burguês Que é o Duílio Não tem essa de time do povo Vamos falar a realidade Rapaziada Vai lá na loja Pagar 700 pau Numa camisa Numa blusa Vai lá na arena Pagar 300 pau 200 pau No ingresso Ô meu irmão Esse papinho De time do povo Para quem? Você quer enganar quem? Olha para a cara Do Duílio Aquilo dorme de pijaminha Do Bob Esponja Meus amigos Pelo amor de Deus Cara Ó com todo respeito Cara Eu sinceramente A minha paciência Para essas paradas Ela não existe Mas sabe o que é o pior de tudo Cara Não é eu estar puto Não é você Porra O futebol é isso Vocês tem que me aloprar Vocês tem que me zoar Vocês tem que fazer tudo isso aí Os rivais agora Que vocês estão vendo zoando Vocês estão certo Tem que zoar mesmo Só que o problema Cara Não é ficar puto O problema é que eu Estou na fase De aceitação E isso É A aceitação Da falência Isso é A aceitação Da decadência Como instituição E como torcedor Sabe quando um clube Pede o prestígio Quando o torcedor Se acostuma a ser perdedor Esse é o Corinthians hoje Esse é você Corintiano Você tem eguinho Você quer ficar zoando Palmeiras e tal Zoa Só que saiba Olhar para o seu quintal Você tem moral Vai te doer Você tem moral hoje Responde aí Corintiano Você tem moral hoje Para zoar o palmeirense Tem Para zoar o flamenguista Que nem agora Eu juro para vocês Eu ia fazer uma zoeira Eu faço a zoeira Com o Vitor Pereira Só que eu sei Como está o meu time E é por isso Que vocês não me veem zoando E querendo levantar a bola Porque a minha autoestima De torcedor É a pior possível Porque foi esse tipo de coisa Que o Corinthians Dos últimos anos Me acostumou E eu não estou falando De um time Por exemplo Como o São Paulo Que está há anos O nosso último título Foi em 2017 Se você for comparar Com o Santos Com o São Paulo Não faz tanto tempo assim Mas já faz muito tempo Então o grande problema Para mim Ô corintiano Não é você achar Que eu sou bonito Feio, legal, chato O grande problema Para mim É que tanto eu Quanto você Estamos nos acostumando A ser perdedor E aí eu tenho que citar Vasco O Vasco em 2012 Ainda era um time competitivo Depois disso É só ladeira abaixo O torcedor Se acostumou a ser perdedor E aí se o torcedor Do Vasco não concordava Ficar puto Desculpe É isso que a gente vê O torcedor se acostumou A ser perdedor A instituição decaiu E o Flamengo Ó Disparou E o que a gente está vendo Em São Paulo agora É o Palmeiras Ó Vazar O São Paulo Ficar para trás E o Corinthians também O Santos então Minha nós Então se você acha legal Que a gente discuta Entre a gente Ótimo A minha visão É discutir Com quem tem que discutir Sabe quem que está lá No poder Seu Duílio Aí vai lá E manda o véi embora Lá Você via para nada O véi que saiu Não é que a gente pedia Manda embora Para que que serve Mandou embora Deu uma disparatinada Mantém Alessandro Eu quero perguntar Para você Coritiano Para o próprio Alessandro Que respeito como jogador Que venceu O que venceu Agora Como dirigente Para que que você serve Alessandro Ó Eu tenho Twitter Eu tenho Instagram Me chama Te convido a vir aqui No décimo No Flow Esporte Clube Para te perguntar Na sua frente Para que você serve No Corinthians Ninguém sabe Ninguém sabe A função Está lá Agora Ninguém vê você agindo Ninguém vê o resultado Do seu trabalho Ninguém sabe de nada Ah mas é porque Eu não divulgo Ah mas é porque Meu irmão Ninguém sabe Para que você serve Assim como um bando De outros funcionários Que a gente não tem ideia Para que serva Dentro desse clube Só para você entender A mentalidade Que eu quero que você tenha É que esse jogo Não pode acontecer A gente pode virar lá 3x0 E aí vocês vão voltar Aqui E aí não estava falando Sim estou falando agora E se ganhar de 5x0 Na volta Vou falar a mesma coisa Perder De 2x0 Para o Remo Vocês estão de sacanagem Com a nossa cara Com esse elenco Que pagaria 6, 7 meses Do time do Remo Vocês não tem vergonha Na cara não Seu Fábio Santos Seu Gil E todo o resto Que participou hoje O Giuliano Robozão Cintura de concreto Ah porra E eu sou obrigado A ver vagabundo Defender esses caras Porque hoje em dia Você tem fã clube Tem esposinha de jogador No twitter É isso E aí sabe o que Que você é O oportunista Olha É o cara Nossa ele espera O Corinthians perder Para falar Para que Que eu preciso te falar Diga que eu estou errado Vá lá Escreve aí Meu argumento é tal Vá lá Por favor Se eu estou Estou tão errado Assim Refute-me Não vai conseguir Tudo que você vai conseguir É falar Ah não concordo Aí você pergunta Por que o cara some Velho Entenda uma coisa Me dói Tanto quanto dói Em você Eu falar mal Do meu coringão Você não é o único Que tem memória afetiva Com seu pai Você não é o único Que cresceu Com camisa do Corinthians Da Excel Você não é o único Corintiano louco Não Eu já fui muito Esse cara A única diferença Entre eu E muita gente Por aí É que eu não fico Pagando de fanático Não fico pagando De bando de louco Eu tenho o Corinthians Como uma forte fonte Dentro da minha vida Só que eu não chego aqui Mentindo pra você Dizendo que eu vivo Corinthians e tal Corinthians não é minha vida Porra nenhuma Minha vida É minha família É meu filho Agora o Corinthians É uma fonte emocional Muito grande pra mim E eu sei Do que eu tô falando Tá satisfeito Com o seu time? Tá satisfeito Com o projeto De técnico ali? E aí cara Quando eu falo isso O Lázaro Ele pode ser Um excelente Analista de desempenho Um excelente Não é técnico O técnico Desse time É o Renato Augusto Já falei milhares de vezes E aí eu não consigo entender Porque aí você para pra pensar também O clima não era legal Aí quando eu falo isso Tem gente que acha Que eu tô defendendo o Vitor Pereira Outro burro Não dá Não discuto Não tem o saco Quando eu digo isso Amigo é que Tudo bem O Traíra foi embora Ok Bom pra todo mundo O clima não ficou bom? Seu Roger Guedes Seu Yuri Seu Fagner Que todas as vezes Que todas as vezes que a gente fala aqui Que faz biquinho Ele diz que não Que nunca fiz biquinho Nunca tretei com ninguém Foi o primeiro A ir lá Dar entrevistinha putinho Não foi? Não Que esse cara Que o clima agora Que não sei o que lá E aí? Quando o clima tava ruim Vocês chegaram em final de campeonato O clima tá bom Agora vocês perdem 2x0 pro Remy Eliminado por 8 anos Vocês não tem vergonha na cara não Bande homem véio Porra pelo amor de Chega e manda real Não dá né Não dá porque aí ó A bufunfinha não cai no dinheiro Não cai no bolsinho né A bufunfinha não cai não né E é isso aí cara E é isso aí que a gente vai ver Jogador gordo Fora de forma Vocês viram o Fagner Como é que tá? Aí vai falar que é o ângulo Que não sei o que lá E tal Aí você pode falar Pô Crisão Aí você tá Pô Aí é foda Aí tu vai ficar pegando no pé Vou A gente tá falando de futebol profissional Rapaziada A gente não tá falando de uma varze A gente não tá falando de um time de série C A gente tá falando do Corinthians Velho Eu sei que é difícil hoje A gente pegar o Corinthians E deixar no lugar que ele tem que tá Que é nas prateleiras mais altas do futebol Agora Você corintiano Tá esquecendo de onde é que pra tá o Corinthians O seu Fagner não pode ter Uma pontinha de gordura Dentro do corpo A gente tá falando de atleta Não tá? Sabe quem que pode ser gordo? Ronaldo Que chegou gordo aqui E deitou em cima de todo mundo Bom Diz aí o que que você acha Mais uma vez Pode voltar aí e ganhar Agora Pra mim nunca vai ser admissível Tomar Gols como tomou hoje Perder o jogo de hoje Comenta aí o que que você achou Corinthians 0 Remo 2 E esse é o clube que a gente tem Clube que faz vergonha E um clube que sinceramente Não merece o respeito de ninguém E um clube que a gente tem